Seria um agrado E nos meus tempos de gelar sozinha Eu pensando e pensando na minha família Família, você sabe que a minha área é uma joia Eu só tô pensando Quando eu ir pra lá Quando eu sair daqui Dá um abraço em ti É que eu te amo tanto Quando vai me visitar Pra eu não poder falar O que eu tenho passado Tô com saudade da rapaziada Tu vai não ir de toda quebrada Tu já sabe que eu tenho Seria um agrado E nos meus tempos de gelar sozinha Eu pensando e pensando na minha família Família, você sabe que a minha área é uma joia Eu só tô pensando Quando eu ir pra lá Quando eu sair daqui Dá um abraço em ti É que eu te amo tanto Quando vai me visitar Pra eu não poder falar O que eu tenho passado Tô com saudade da rapaziada Tu vai não ir de toda quebrada Tu já sabe que Tu já sabe que Tô com saudade Tô com saudade da rapaziada